Faltamos aqui na TV Diário, a TV da região norte em torno da capital do Brasil, na cobertura do futebol amador em Planaltina de Goiás, com Francisco, camisa 10 do Filadélfia, jogo difícil contra o América Sul, Francisco, e vocês aí perderam por 3 a 1 a derrota que não estava nos planos de vocês. O nosso objetivo era sair com os 3 pontos, como todo jogo, jogo pós-jogo, o objetivo é a vitória, porém, a gente teve 3 erros cruciais durante o jogo, demos 3 vaciladas, o adversário aproveitou e finalizou o jogo em 3 bolas mesmo de detalhe, o que acontece no decorrer do jogo. Legal, o que faltou aí durante os 90 minutos para o time acertar, porque o time errou muito, né? Sim, o erro maior ali que a gente conversou dentro de campo depois foi o distanciamento entre as posições dos jogadores, a gente deixou alguns buracos, que o adversário aproveitou os espaços que a gente acabou deixando do campo e foi feliz em 3 bolas. O time para classificar não pode dar bobeira mais não, né, no campeonato? Não, não, tem muito jogo ainda pela frente, mas a gente não pode mais estar perdendo assim, né? Foi apenas o terceiro jogo da nossa equipe, porém, o campeonato é longo, estamos trabalhando duro aí para conseguir chegar lá no nosso objetivo, que é a final. Francisco, bom de bola, ele toca o meio de campo do Filadélfia, mas hoje o time foi muito mal e perdeu por 3x1 para o América Sul, aqui na primeira divisão em Planaltina de Goiás. Cobertura do futebol é aqui na TV Diário. Valeu.